Existem momentos aí da vida da gente, né? Que a gente vive na cidade grande aí e tal, correria Quem nunca teve vontade de, do nada, fugir? Ir pra outro lugar, levar um outro tipo de vida, né? Esses dias eu tive essa vontade E eu? Tava pensando em ir embora daqui Que bom seria se você pudesse ir Tava pensando em ir embora daqui Que bom seria se você pudesse ir Que companhia agradável você seria pra mim Que companhia agradável você seria pra mim Mais uma vez, vamos lá! Tava pensando em ir embora daqui Que bom seria se você pudesse ir Que companhia agradável você seria pra mim Que companhia agradável você seria pra mim Hoje eu acordei e olhei pro sol A cidade é um caracol e eu não tô bem Eu não tô muito legal É gente correndo atrás Gente que não sabe o que faz e eu também Estou no meio desse caos É gente correndo atrás, gente que não sabe o que faz e muitas vezes não se sabe atrás de que Tava pensando em ir embora daqui Que bom seria se você pudesse ir Tava pensando em ir embora daqui Que bom seria se você pudesse ir Que companhia agradável você seria pra mim Oh, que companhia agradável você seria pra mim E eu não quero mais acordar e ter que olhar todos os dias nesse sol Também não quero mais que você tenha que viver nesse mesmo caracol A gente pode seguir, a gente pode fugir Procurando o sol que tenha outra cor A gente pode encontrar o que tenha algo em comum Mesmo o tamanho e brilho que tem nosso Tava pensando em ir embora daqui Tava pensando em ir embora daqui Que companhia agradável você seria pra mim Oh, que companhia agradável você seria pra mim E eu sei, um lugarzinho bem legal e que a gente Quem quiser ficar em pé, vamos lá Nesse lugar a gente apronta, corre na areia Por uma onda quando o ano novo chegar Andar de chinelo, de dedo, sem ter culpa, nem ter medo Camiseta no ombro, isso é de ver Comprar na vendinha da vila Sem ter pressa, nem ter fila na minha frente Só quero ver Tava pensando em ir embora daqui Tava pensando em ir embora daqui Que bom seria se você pudesse ir Que companhia agradável você seria pra mim Oh, que companhia agradável você seria pra mim Hoje eu acordei Hoje eu acordei, olhei pro sol Que companhia agradável você seria pra mim Oh, que companhia agradável você seria pra mim Oh, que companhia agradável você seria pra mim Mais uma vez, pra fechar, vai Bonito, vamos lá Que companhia agradável você seria pra mim Que companhia agradável você seria pra mim Oh, 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 que companhia agradável você seria pra mim